Cuida, cuida rapaziada, tem uma piadazinha, tem um cachubarão aí, um dia raiando aí, ó, vamos agora, os tornelezinhos lá, galera, dou o vídeo passado aí, vamos ver se estão lá ainda pra gente conseguir um vídeo, isso é melhor, mas a raiz já serve, tá aparecendo os bigotes por aí, vamos cuida, cuida galera, cena triste, o ninzinho da fêmea, ó, com apenas um ovinho, galera, não sei o que aconteceu, da última vez que eu vim, que eu gravei, tinha três ovinhos, galera, três, como vocês viram aí no vídeo, pô, galera, cena triste, galera, a gente ficava aqui, a fêmea vinha pra um ninho, no chão não tá, galera, eu acho, não caiu alguma coisa, foi alguém que, que pegou o bichinho daqui, galera, o pardinho daqui, e mexeu no ninho, galera, não faz sentido ter só um ovinho assim, e não tirou os bichinhos, claro que não tirou, né, alguém mexeu, é foda, galera, o ser humano é complicado, poxa, três bichinhos ia nascer, galera, aí tá aqui, ó, nem a fêmea chama, galera, e nem o macho, só o ovinho aqui abandonado, o barão tá cantando ali, nem a fêmea chama, acho que pegaram, infelizmente, não tem, não tem jeito pra pedrada ou não, pegaram o bichinho em choco, e ainda acontece isso com os ovinhos da bichinha, só um, galera, ó, só um bichinho, ó, foda, galera, indignação total, cuida, rapaz, a fêmea chama bem ali dentro, a gente ia simbora, ela apareceu chamando, não, o bichinho tá no macho cantando, aí, vocês viram, parece que ela vai pro ninho, aí só tem um ovinho, galera, é foda, só tem um ovinho no ninho, galera, alguém pegou o bigode daqui, e fez isso no ninho, galera, muito foda, vai fazer o que, né, galera, o ser humano, né, o ser humano é foda, olha, a bichinha sozinha agora, com o ovinho no ninho, é complicado, rapaziada, vamos nos outros pedidos, ver se a gente consegue fazer pelo menos um videozinho, cuida, galera, o bigodinho aqui, a gente vê, ó, cantando aí dentro, puxa a caixa aqui pra ele se encoste, cantando, vamos ver aqui, né, se encoste pertinho, cuida, galera, bigodinho aí, ó, só tá encandando, mas dá pra ver, olha aí, rapaziada, bichinho cantando aí, ó, vou voando pra dentro, bonita, rapaziada, mano, aqui deu umas cantadinhas poucas, galera, tá caindo encostar, não, acho que a fenda dele tá choca, que ela não aparece, o cacacho tá me inflamando, galera, insignificante, foi, deixa eu levantar a hora ali, pô, potei pra galera ver, tipo o safety e o cacacho está ocorrendo, preteninha que le encoste agora, xonex, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá encostar. Vamos lá encostar. Vamos lá encostar. Está ali cantando. Tem muita fêmea aqui. Muita fêmea. Vamos lá encostar. Está cantando ali. Vamos dar com a caixa de canto pra ver, né, Lick? Tá escritando, né, pra ver? É isso aí, tem demais. Tem vaca aqui. Tem vaca aqui. Tem vaca aqui, né, galera. É da galo, não? Está vendo? A minha sangue é a vida. Isso é pequeno, não? Isso é pequeno. Isso é pequeno. Seu que ela está? Agora, o que é a gente quer? Isso. Não, é isso mesmo? Estou aí fechando a minha sangue. Estou aqui, mas está... O cara tem impressão que o bicho encosta, em moral. Tem que arrimar aqui. Voltei para a galera ver a caixa. É galera, eu não quero encostar não. Estou azalado hoje. Já não renquei mais. Imagina que o bichinho está aqui e não encosta. O bicho está ali embaixo cantando. É, isso é pé até no leste. É? É. É. É que é a de linha. É que é a de linha, gente. Puxa. Puxa. É. Começa planta a baixo, planta a pele grata. A gente vai descrucho isso. Na rua aparecem o cavapé, não passa dois dias, não. Ali é um carro, passa dois dias. Passa dois dias. O lado de cozinhar desceu? Obrigado, quando vocês irem? O da volta de Michael Alclar? Quem? Desceu, o pessoal. Isso é só. Eu não sei ou não, safado. Pelo menos gente desse aí. O branco não tá lá mais nenhum. Nós foi lá só, mas não foi ali. Ele tava lá no caso que esse carro do Pinho tinha pegado e apareceu outro. Apareceu outro. Ficou uma vez na gaiola ali. Olha lá a pequinha. Na briga, né? Não pode sair. Mas tem metade da gaiola, hein? E lá. Ficou uma vez na gaiola. Aperte a uma luta aqui. Tava não pegar? Aperte a passar três dias que tinha não pegar. Mas nem... eu não esperto a gaiola. Olha lá o pequinha. Vai ter efeito. Mano, cabulha ali. Ai, filho. Tinha que eu buscar no sol e com essa bichinha. É o que ele mais chegou perto. Até de baixo. Eu deixei na gaiola e o cabo inverso. E aí? Peguei a gaiola. Bota pra lá e bota pra cá. Tinha mais fogo de bichinha que o outro. Tua bichinha ali é essa cabana, ó. Tinha mais fogo de bichinha que o outro. Tinha fechada, né, daí? Não encosta, né? Tá com medo da gaiola. Ah, vadinha. Bota pra alguma barreira? Tinha menor coisa. Tá com medo do que ele vai pegar? Tinha a bela Wells. Qual preço é oных score de ouro? Duque preço não. Nesse daguado maiores, a gente tem mil pontos. Mas, ninguém tem menos hariçado preço não. Eu não tenho nada pra esse não. A gente tem até mais que um mês. É, pra mim só tem dois branquinhos aí, pra mim que o outro é macho. É, a gente tem machinho mesmo, se ele corra atrás de outro assim, ele é um machinho, calado. Ai, prato, eu trouxe logo esse negócio. Tem medo isso? Quer ir, mas... Quer ir, quer ir? Não, eu sou leite mesmo. Eu quero pegar ele. O cara dele não nega não. Isso é o mal, pega a louca. É. Isso é predatuno. Eu sei. É pra pegar, seu. Pode deixar pra aí, eu tenho que lançar. Não pega, por isso acaba e pega. Tá descendo, tá descendo. Passar um monte de tempinho, me encostar, não se mostra. Tá chegando mais perto, né, mas... Não tá indo de partida. Isso é sério, eu fui melhor. Ó, que medo disso. Tens. É todo vestiado de novo, fica até. É até a gente. Ah, eu tenho descoberco. E legal pra crescendo aqui, ué, 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 ué. Tem um empetinho, vaisize, Night의 blood, redone과 장ál. A gente faz uma galá something, olha. Estamos comprens do big dollar. Estão sem copenso do big dollar, brinconinho. O que é que você ganhou? Só olhar. Oi, oi. Cortar ali, cortar. Tô querendo cortar devagarzinho. Só que assim é simples. Ele está muito mais a água. E para motocicleta. Aí lá que ele fica de lado. Está bem. É bem difícil. Pode falar a verdade. E para motocicleta. Aí lá que ele fica de lado. Cuida, cuida, rapaziada Infelizmente ele não encostou Vocês viram o vídeo aí Cacaxei o barão ali cantando Ele tá em cima, chegou perto, galera Aqui assim, ó Chegou aqui, ó Mas não vem na galera, deu uns revolts perto, mas não vai Aí o predador apareceu aqui, galera Pensando que a gente é burro, a gente não sabe Dizendo que não era pra pegar o bichinho Dizendo que não pegue não Porque tá com ninho Pra dizer que não é predador, mas é, galera A gente conhece já aquilo aqui Ainda conhece de várias andanças Vamos cuidar, galera O vídeo foi esse, obrigado aí por acompanhar Se inscreve, deixa o like, quem ainda é inscrito E é isso, galera, ele vai ficar aqui, a gente não vai vir mais aqui Porque ele não encosta, né A gente tem que procurar outros setores, né Tem algum bigode que encoste, porque aqui Esse dia aqui não encosta, né, galera Três bigode preto nem vou encostar, que foda Mas é isso, galera, obrigado por acompanhar o vídeo aí Tamo junto, é nóis e até a próxima